Hoje é dia mundial da alfabetização, mas o Brasil tem muito pouco a comemorar nesta data. Dados recentes do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, revelam que entre 2019 e 2021 houve queda no desempenho da alfabetização. O INEP compilou os dados a partir do Sistema de Avaliação da Educação Básica. Em 2019, 54,8% das crianças avaliadas foram consideradas alfabetizadas. Em 2021, esse percentual caiu para 49,4%. Isso significa que metade das crianças brasileiras com 7 anos de idade não conseguem ler nem escrever. Para melhorar esse quadro da alfabetização infantil, o governo Lula lançou em junho o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que terá R$ 1 bilhão neste ano e mais R$ 2 bilhões até 2026. A finalidade é alfabetizar 100% das crianças até o segundo ano do Fundamental. 97% dos municípios brasileiros já aderiram ao programa. 99% dos municípios brasileiros já aderiram ao programa F"? O優 prophe Зamom Angela.